Toda jornada começa com um passo. E no PFA, esse passo é o começo de uma trilha que te torna um profissional completo. Não importa seu período ou qual faculdade das agrárias está cursando, o importante é onde você quer chegar, qual profissional você deseja ser. Na comunidade profissional do futuro do agronegócio, você vai desenvolver habilidades essenciais, como liderança, marketing, comunicação e negociação, competências que muitas vezes as universidades não ensinam. Cada curso assistido, cada atividade realizada, te faz subir um degrau nessa jornada. Aqui você cresce a cada atividade, o seu esforço é reconhecido e a cada ponto acumulado, você desbloqueia novos benefícios. E quando você chega ao último nível, tem acesso a estágios nas melhores empresas e mentorias com referências no setor. Você pode se tornar o profissional mais procurado do agronegócio. E aqui, nós te preparamos para isso. Venha fazer parte desta comunidade e comece hoje sua jornada rumo ao futuro do agro.